Música Fala galera, vamos lá para mais um episódio aqui do Unchart de 4 Dessa vez aqui vamos fazer o capítulo 7 7, o capítulo 7 em diante né Vamos fazendo aí, beleza Já tem outros capítulos anteriores, gravados E Vamos aí se inscrever no canal Dar aquele apoio, dar um like nos vídeos Vamos embora lá fazer as missões Aqui no caso ele está fugindo lá da sala do A sala A sala lá do equipamento elétrico né Já roubaram lá a cruz E estão metendo o pé Tem um boneco lá em cima Tá bom, já sei, já sei Vamos lá O cara está em alerta Tem que ficar de fininho aqui ó Tem muita gente olhando O pessoal está procurando a gente aí Estou entendendo nada que eles estão falando Está falando em espanhol Mas vamos embora Vamos meter o pé daqui Esse é o nosso Homem-Aranha Aí ó Alguém tem coragem De se pendurar num local desse aí ó Olha lá pra baixo Tem um local muito pior do que esse Tem locais aí que eles Se penduram Eu vou te falar hein Ninguém teria coragem não Deixa eu ver aqui É, não tem como ele passar pra lá não Vou ter que voltar aqui Passar por dentro ali ó Pular no telhado Caramba Tem um maluco ali olhando já Aqui Ó Fora das lanternas Aí ó Os camaradas estão procurando aí Vai ter uma hora que não vai ter jeito Não, não, não Pra frente, rapaz Aí ó Olha onde tem que pular Aí ó A altura Se vou ver Nãoftig Talvez fosse um bom Ter vindo armada E aí E aí E aí Bora Vamos metendo pedra aqui Se escondendo o mato Vamos pegar esse cara aí Chavadinho Deixa eu ver se tem como Beleza Pena que ele não tem uma arma Vem mais um aí Menos dois Bora subir Ó Barulho dos carros aí Só carrão que tava no estacionamento Os camaradas estão procurando aí Tem que escalar aqui Vambora Acho que a missão é subir Ah tá E agora o bicho vai pegar Agora vai aparecer aquela tal de Nardine Chata pra caramba Ó Ó Ah Ah Nem você Mas quer saber Eu não conto se você não contar Você tem uma coisa que eu quero E vai ter que me dar Sério? Olha eu Fico bem exonjado Mas eu tô comprometido Agora não se me dá licença Eu não tô de brincadeira Me dá o crucifixo Moça Sorte que eu sou um cavaleiro Porque senão Você o quê? Ah tá bom Mas fica sabendo Eu não queria isso Então mostra do que é que eu faço É Vai tomar uma surra Não tem jeito Quase Não tem jeito Agora me dá o asafato Sabia que os artepatos aqui São roubados Eles pertencem ao museu Tu perdendo paciência Nossa Tá bom Olha Eu ainda tô cansado do voo Rapaz A mulher luta Kung Fu Karate Judo Jiu Jitsu Tá bom Quer mais Vai continuar pagando Desperto comigo Ok Fala a verdade Você não é uma quiroprática Essa técnica aí não tá ajudando As minhas costas Parou Parou Tá no bolso Que perrengue Ó Acabamos de conhecer sua amiga Anadine Gross Ela é um amor Pois é Há um caos por aqui Eles estão tentando bater as apareces Mas estão virando Não quero apressar você Mas andem logo Deitar Onde você tá? Boa pergunta Você? Perto do salão Procure esse letreiro redondo Fica perto Letreiro redondo Beleza Pô que arrumei uma arma A gente vê E agora Caramba Acho que eu tenho que pular Lá Vamos ver se ele vai O letreiro tá ali E os caras estão ali embaixo Vai Nossa Que susto Parabéns Caramba Ninja né Aí Peguei Pô mira Você tá bem? Sim Aguentando firme Não posso ir até aí Você consegue descer? Sim É Acho que sim Ok Te encontro na entrada da garagem Pode ir pro salão Dá A gente se vê lá Beleza Beleza Ah Tá Acho que eu posso descer aqui Meio Vem pro salão Eu tô meio preso aqui Alguma ideia O jeito mais rápido é pelo salão Você disse que o salão tava trancado Agora que eles sabem o que são vocês esvaziaram o lugar Pelo salão então Entendeu Nathan? Sim Pode deixar Vamos pra cá, vamos pra cá, deixa eu ver. Esse camarada atirando aí tá me atrapalhando. Pera aí. Pera aí. Acho que tem que ir pra lá. Vamos voltar pra ali. Sabe aí. É andado ali, Pietro. Foi puro controle. Vamo. Merda. Os carrões aí, ó. Só máquina, ó. Vou ter que descer aí. Pular pra lá. Pra que será isso aqui? Pra cá não é. Pegar a sardinha. Ah, tá aqui, pô. Nossa. Minha, nossa. Tudo bem? Ah, tá. Já cansei desse leilão, hein? Ah, sim. Eu também. Beleza. Mudança de planos. Tem muita gente tentando sair. A entrada na garagem está mortada. Merda. Qual for o B? Tem uma fonte logo saindo de salão. Enquanto você afasta. Vamos lá. Tem que meter o pé daqui. Tem que meter o pé daqui. Aqui era o salão onde estava rolando o leilão. Caceta. Pra onde tem que ir, irmão? Ah. Pra cá, pô. Pera aí, cara. Mata, bora. Peguei um. Entra aí. Bora, maluco. Segura ele. Segura ele. Ah. 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 Com a cegueira roubar a cruz aí, ó. Certo. Espero não ir pro inferno por isso. Merda. Que? Tá vazio. Que? Como você, imbecil. É seu irmão. Legal. Caveira e ossos cruzados. Muito bom, senhor. É a signa do Avery. O que é isso? É o que Jesus disse, eu sou um Dimas na cruz. E esses números aqui, o que acham que são? Algum tipo de código? Ou um telefone? Qual é? São datas. Hã? 1659. É o ano que Avery nasceu? 1699. Deixa eu adivinhar. O ano que morreu? Segundo o que dizem, sim, mas... Então temos... A data de nascimento, de morte e o paraíso. Então precisamos ir até o túmulo de Avery. Na Catedral de São Dimas. Espera um pouco. O Reif não está procurando nesse lugar há tempos? Sim, na Catedral. Viram esses símbolos? Sim. Eles são encontrados em túmulos escoceses. Certo? Agora, olha isso. Esse lugar está organizado de forma estranha. Aqui está a Catedral. Mas o cemitério está bem longe, aqui. O Reif está olhando na área errada. Exato. Gente, vamos para a Escócia. Certo. Espera aí. Se deram conta de que o Reif sabe disso? É, vamos lidar com isso chegando lá. Tudo que aquele louco quer é que vocês vão para lá. E ele tem a Nadine e todo o exército dela para ajudar ele. É, mas ele não tem isso aqui. O maior tesouro pirata do mundo está no nosso alcance. Achei que o objetivo fosse salvar o Sam. E é. Mas são as duas coisas, não? Precisamos do tesouro para salvar o Sam. Como que a Helena aceita isso? Ah, garoto. Olha, isso não é tão simples. Contudo que vocês já passaram juntos. Ela não entenderia isso. Você está subestimando ela. Eu não posso arriscar. Nem tem ele estar certo. As coisas mudaram. O Reif pode estar envolvido e... E eu posso fazer isso sozinho, sério? Ótimo. Bom, agradeço a opinião dos dois, tá? Com licença. Quer me dizer alguma coisa? Olha, eu... Eu sei que não foi nada fácil. Todos aqueles anos longe. Eu sinto pelo que aconteceu com você. Mas não é culpa dele. Nunca disse que era. Ele levou muito tempo para sair desse jogo. Eu obriguei ele a isso? Ele que quis. Ok? Ele foi feito para essa vida. Acredita mesmo nisso? Por que está aqui, Victor? Porque alguém precisa ficar de olho nele. Então, eu disse para ela que o trabalho ia demorar mais que o esperado. O que é a verdade. Beleza? Então, o que dizem? O sangue ainda precisa de nós. Bem... Ouvi dizer que... O clima na Escócia... É muito bom nessa época do ano. O Reif está indo com tudo, hein? Estão concentrados ao redor da Catedral. Isso é bom. Por que teremos o cemitério todinho para nós? Sully. Sim. Escuta, estamos prontos para ir. Ok, garoto. Boa caçada. Última chate para você vir junto. Bem... A menos que tenha uma escada rolante, eu passo. Certo. Nos vemos daqui a pouco. Ei, Nate. O que? É só que... Ah, me traz alguma coisa brilhante, beleza? Esse é o plano. Bem... Vamos colocar umas flores para o Capitão Avery. Capítulo 8. A Tumba de R. Avery. Vamos lá. Na verdade, não. Quer dizer, na época que Avery teria passado... É a tumba do pirata, né? Que era a dona do tesouro aí. Uma recompensa enorme pela cabeça dele. Vamos seguir para esse Capitulo 8 aí. Então... O que aconteceu entre você e o Leif? Eu não consegui lidar com ele. E acho que ele se cansou de mim. Eu ainda estava tentando lidar com a sua... Morte. Com a frustração dele com não encontrar o tesouro. É... Acho que ele estava a ponto de me matar quando eu dei eufória. O que é que ele ia querer fazer com você? Sim. Tenta não imaginar. Mas é mais curta. E é cruel. Ainda mais cruel que quando a gente se associou com ele. É isso. Deve aguentar. Uma boa. O que é isso aqui? Com a bênção, desculpação. Shoreline? O que? Olha. Eles não estavam só ao redor da catedral? Ah! Acha-se abaixo! Ah! Ele morreu! Ok. Beleza. É... Pra sem conhecer você também, Shoreline. Parece que estávamos esperando. E que estavam procurando longe da catedral. Isso significa que temos que chegar no cemitério para já. Exato. O lugar é esse? Nós longe tínhamos vários arrojamentos. O principal ficava do lado do cemitério, é claro. A localização é tudo mesmo. Mais equipamento da Shoreline. Pelo menos não tem gente da Shoreline. Shoreline. Quem sabe a gente dá sorte e eles se explodem sozinhos. Então vamos abrir essa porta. Tem que achar dinamite para poder abrir ela. Ah, o santo ali não faz nada. Vamos procurar dinamite aí. Ah, ele não vai subir aqui não. Ah, ele não vai ser um... O que está aqui? Ah, está aqui, puta merda, já passei aqui do lado e não achei. É, dinamite. Toma cuidado com o sair, tá? Ah, velho. Ah, velho. É aquela lá em cima. Eu tenho que dar uma volta com ela. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Toma essa, bota. Você é bem bom, das costas. Bom, eu já explodi um monte de coisas nesses anos. É, podemos usar isso para escalar para fora do prédio. Vai chegar uma galera aí para atacar, gente. Olha, os camaradas já estão aí. Ah, mas eu vou continuar levando esse caixote lá para trás. O Sam não faz nada, cara. Sai, sai, sai. Caramba, quase que morreu. Cadê o miserável que está atirando? Caceta, toma não. Caceta, toma não. Caceta, toma não. Caceta, toma não. Morre, maluco. Morreu. Caceta, toma não. Cuidado. Caramba, o Sam não mata ninguém. Estou vendo você. Cadê o cara? Não, não vai. Sabe? Vamos. Vamos dar o fora daqui antes que alguém venha conferir. Não faz nada, cara. Mas tá tranquilo, né? Tá bom, acha que consegue fazer isso? No que tá falando, eu te ensinei isso. Beleza, vamos ver então. Viu só? Bem desajeitado. Pra lá. Aí. Pessoal, dá um apoio no canal aí. Se inscreve aí. Dá um like nos vídeos aí. Vamos lá, sobe aí, maluco. Olha a altura, ó. Imagina despencar. Puta merda. Olha onde que ele vai. Caramba, mano. Agora, foi. Valeu, Prado. Beleza, pronto. O dormitor dos montes. Só dá uns pulos e você chegou. Só dá uns pulos. Agora, peraí. Pra onde, né? Tem que descer aqui. Agora, tem que ficar esperto aqui, ó. Pular rápido, senão já viu. Melhor matar, né? Vamos matar. Inimigos mortos. Inimigos mortos. Cadê? Pô, ó. Pra onde que tá vindo esses tiros? Lá de baixo, mano. Não dá pra acertar, não. Então, vamos continuar subindo aqui. Atare. Pra onde que tem que ir? Ah, acho que pode descer aqui. Isso. Pegar essas manições. Tem uma dose aqui. Escondem por ali. Barra. Sofrem eles! Droga. Pode começar. Bora seguir o caminho aí. Quase chegando lá em cima. Ó. Vamos agarrar ali naquelas pedras. Beleza. Acredito que seja aqui. Caramba, hein. Só pode ser. Só pode ser. Beleza, vamos seguir em frente. É, tu não faz nada, né? Olha só essa coisa. Cervo, por aqui. Sobe aí, Homem-Aranha. 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 É muito difícil escalar, hein? Tem mais deslizamento ali na frente. Isso parece um pouco mais perigoso. Acho que tenho que ir para lá, para o outro lado. Opa, opa, opa! Ah, merda! Você não conseguiu? Não conseguiu. Ha! Não conseguiu. É! Ah! Ah, você já fez bug jumping? Ah! 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 Isso irá algo de tiros. Explosões. Socos. Chutes. Dempacadas. Sobindo... A impressão que dá é que está no mesmo lugar. Só que não. Beleza, agora como chegar lá. Vou agarrar aqui. Ali na frente. Só a mina. Está pronto para isso? Ah, já sei. Tem que descer aqui escorregando. E não pode dar mole. Opa. Beleza. É isso. Cair perfeito. Aqui estamos. Aqui estamos. Jesus. Olha esse lugar. Bem-vindo ao dormitório de São Dimas. Suposta última morada de um certo Henry Wavering. Vamos achar esse túmulo. E aí, Nathan. Dá uma olhada. Esse aqui tem um par de espadas. Igual ao pergamino da cruz. Mas as datas estão erradas. Um. Um a menos. Olha o monte ali. 59 e 69. Ok. Espadas cruzadas, caveira e ossos cruzados. E as datas de 1659 a 1699. Se a gente achar um túnel com todos os três, nós conseguimos. Vamos. Vamos. Acho que não é por aqui. Ei, olha isso aqui. Tempus Edax Heron. Tempo de fora tudo. Nossa. Que pessoa alegre isso aqui. Não. A data não bate. Data errada. Não é esse. Pode ser esse aqui, hein? Tá certo. Mas as espadas estão de cabeça para baixo. Tô mal errado. Não. 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 Esse... A data também não bate. Não. A data errada e as espadas não são as do pergamino. Não. Não. Será? Bom, as espadas são essas. Acho que é esse, hein? Também. Senna, vem aqui. O que achou? Olha. Benjamin Bridgman. É o codinome do Evelyn. Tem alguma coisa estranha nessa caveira. Parece que ela não faz parte da pedra. Estranho que esse não é? Sim. Não mesmo. Caveira devia estar... De lado. De lado. De lado. O que é isso? Meu Deus. Ah, faz tempo que eu tô pronto. Caraca. Passagem secreta. Bora descer aí. O que tem aqui? É uma cripta. Uma cripta. Escondida atrás de uma porta. Imagino que a porta secreta tenha vindo depois. Ha. Pra esconder o tesouro. É, um dos antigos monges escreveu isso. Vamos descendo. Boa. Boa. A turma toda tá aqui. É, tem que desvendar isso aqui. Nossa. Bom. O Ivory se achava um ladrão bom, certo? Ele só roubava e matava os pagãos que não eram britânicos. Ha. Vai ver que era isso que passava por bom naquele tempo. Ha. Quase lá. Não. Isso é uma... Parece uma porta. Mas não vejo um jeito de abrir. O que são esse liso de estrela? Vamos desvendar isso aí. Ah. Alguma luminária. Ô, chaminé. Preciso seu isqueiro. Assim você fere os sentimentos. Não tanto como isso fere seu pulmão, né? Obrigado pelo ser mau. Olha só. A luz está vindo do outro lado da parede. Beleza, deixa eu ver aqui. Encaixar esses focos, os raios aqui, no caso de luz, os feixes de luz, né? Em cima dos locais ali das pedras. Vamos ver o que a gente consegue aí. É meio difícil de manusear. Opa, aí se deu. Acho que você precisa alinhar as duas luzes com a estrela ao mesmo tempo. Esse aqui... Esse aqui não está batendo, não. Só se era aqui. Não. Acho que ele é aqui, hein? Vou ter que mexer nessa outra. Quem tá? Quem tá? Quem tá? Quem? Quem tá? Caramba! Opa! Será que é isso? Vamos ver essa outra. Não bate. Talvez seja assim. É isso aí, galera. A porta está aberta. Vamos ver. Parece uma constelação. Sim. Me libra a balança da justiça. Escolha interessante com um bando de piratas. Porta aberta. A vista é legal, mas não tem tesouro. Não, mas... Olha, está vendo essas cruzes. Sim. Espera aí. É uma caverna. Aí embaixo? É, acho que o Avery está tentando indicar o caminho. Ah, mas tem um problema. Voltar por aquele caminho significa voltar para perto da catedral. E agora de volta até o Avery? Ah, droga. Bom, não vamos deixar ele esperando. Tem que subir. Volta. Não, não vamos deixar ele esperando. 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 É, vamos lá, né? Não vai ter jeito não. Vai ter guerra aí. Não vai ter guerra aí. Cara, o Sun não mata ninguém, velho. Tem que voltar por cima. Não, não. Não, nada. Ele sumiu. Vamos, se espalhe. Eu vou achar você. Vamos, se espalhe. Todos mortos. Sai da frente, cara. Então vamos lá. Vamos lá. Certo, está pronto? Que negócio pesado. Não sei, né? Onde você está indo? Ah, ótimo. Estava meio que esperando encontrar o tesouro ali atrás, mas sabe como é? Nunca é fácil, certo? Para mim sempre foi assim. Mas teve aquele negócio legal da constelação? É, foi legal. Subindo. Fica para cá. Fica para cá. Não. O Everton quer. O Everton consegue. Alô? Alô, Sun. Estamos na trilha, mas o tesouro está mais perto da catedral do que a gente pensou. Ah, não. O que você precisa que eu faça? Bom, mantenha os motores ligados. A gente não vai demorar muito. Beleza. Manda notícias. Ok. Vamos. Patrulha na frente. Estou ouvindo eles. O que temos aqui? O que temos aqui? Acho que tem que ir agora. Acabou. Parece que não dá para escapar dos estados. Parece que só vai ter mais deles quando a gente chegar mais perto da catedral. Eita. Achei uma escada aqui. Ok. Estou indo. É isso aí, galera. Vamos se inscrever no canal para dar aquele apoio. Eu vou encerrar esse capítulo por aqui. Daqui a pouco, no próximo vídeo, eu dou continuidade para ele. Beleza? Até o próximo aí, galera. Tchau, tchau.